Quem disse que lugar de macaco é no picadeiro acertou. Isso porque até mesmo no circo da Fórmula 1 é possível encontrar uma legião de micos em alta velocidade. Começando por ele, Felipe Massa do Brasil. Há algumas semanas o piloto brasileiro protagonizou uma verdadeira pataquada. Sem a menor noção, ele sai dos boxes, arrastando a mangueira de combustível e ainda derruba o mecânico da equipe Ferrari. Que bela agada, hein, Felipe? Outro que levou um belo tombo nas pistas foi Nigel Mansell. Primeiro, ele empurra a Suí Williams como se fosse um fusquinha sem gasolina. E na sequência, toma um rola espetacular. E quando falamos em mico, não podemos esquecer do mestre da ladainha, nosso querido Galvão Bueno. Reparem que neste pit stop, Alan Prost deixa o cockpit assim que o carro encosta. Mas o Galvão não percebe. Galvão, o Prost já foi, meu filho, abre o olho. Por falar em olho, o glorioso piloto Eliseu Salazar só não ficou de olho roxo porque o seu capacete aliviou os poderosos murros desferidos por Nelson Piquet. E para fechar com chave de ouro, veja agora os companheiros de equipe, Kleber Machado e Rubens Barrichello decepcionando a torcida brasileira e a pobre mãe do Rubinho, a dona Ideli. Dona Ideli feliz da vida vendo o filho ganhar a segunda. Ele zou para a última curva. Foi na última curva do ano passado. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! Hoje sempre, caro Kleber Machado. É isso aí, pessoal. Semana que vem tem mais Meu Mico, Mico Meu. Tchau!